Música Deputada Perpétua Almeida, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem, deputada? Tá bom. Deputada, por unanimidade, o plenário do Senado aprovou na quarta-feira, ontem, dia 23. Foi até uma aprovação histórica, porque Jorge Viana era presidente do Senado. Jorge presidiu o Senado naquele momento. E até quem é mais supersticioso, no dia de São Jorge. No dia de São Jorge. Eu disse isso pra ele hoje de manhã. Olha aí, viu? Tudo dando certo. As coisas pra gente. Aprovou a PEC que garante a indenização de 25 mil reais para os ex-seringueiros que chegaram à Amazônia na década de 1940. e se juntaram ao esforço de guerra para produzir a borracha no Brasil. São os nossos soldados da borracha. Os benefícios serão pagos para todos os que estão vivos e também aos dependentes daqueles que já morreram. A matéria agora segue para promulgação. Deputada, a senhora sempre falou que era essa matéria possível, plausível. Muito se esperou que o texto original do senador Aníbal Diniz, que equiparava os salários de primeiro-tenente das Forças Armadas, dos Pracinhas, seria a melhor opção. Porque os soldados da borracha receberiam mais de 3.800 reais de pensão vitalícia. No entanto, sabia-se da dificuldade de aprovar a matéria, tanto no Senado quanto na Câmara, uma vez que o governo disse, olha, eu estou negociando com muita gente, não vai dar para dar esse aumento. Enfim, os soldados da borracha vão receber os 25 mil reais. E eu quero saber, quando é que sai, deputada? Alain, primeiro, graças a Deus, conseguimos. Algo que muitos não acreditavam. Mas é importante, Alain, a gente fazer um resgate. Há 25 anos atrás, um acriano, senador da República, Aloysio Bezerra, levantou a bandeira da causa dos soldados da borracha e lutou por ela. Aliás, o Aloysio brigou também na Constituição para ter sete salários mínimos todo mês, do jeito que são os primeiros tenentes. Mas ali também o Aloysio não conseguiu. O Aloysio conseguiu dois salários mínimos. Depois, a deputada Vanessa do Amazonas, que tinha muitos soldados da borracha na Amazonas, quando ela chegou no Congresso Nacional, ela apresentou um projeto resgatando a luta do Aloysio Bezerra, botando sete salários mínimos. Quando eu cheguei na Câmara, isso estava engavetado, porque ninguém ajudava a Vanessa nessa luta. E quando eu fui eleita deputada federal, meu pai dizia, minha filha vai ajudar e vai brigar por nós, soldados da borracha. Quando eu cheguei lá, eu ajudei a desengavetar esse projeto. Fiquei três anos tentando conseguir virar relatora do projeto. E aprovei um relatório na comissão com sete salários mínimos. Então, a gente continuou a luta. Só que de lá para cá, já comigo foram 12 anos. Com a senadora Vanessa, foram 16 anos. Então, quando a gente olha do Aloysio Bezerra para cá, são mais de 25 anos, nunca um presidente da República que discutia esse assunto. Porque já diziam assim, não, a gente já deu dois salários mínimos, está bom. E eu continuei lutando, brigando, porque eu acreditava que em algum momento a gente ganhava alguma coisa. Agora, a presidenta Dilma foi a única que sentou para conversar. Ela disse, olha, eu não posso dar o que vocês estão pedindo, mas eu vou garantir alguma coisa para os soldados da borracha. E foi quando surgiu aquela proposta dos 25 mil. E, Alain, eu que estou há 12 anos nessa luta, sei a dificuldade que foi até aqui, quantos morreram. Eu botei no meu Facebook ontem, eu me lembrava lá no plenário do Senado, do seu Lupécio e da dona Vicência, que foram os dois autores do hino dos soldados da borracha, que foram comigo à Brasília. Quando eu olhei a foto, os dois mais valentes dessa luta morreram. E não puderam assistir esse momento. Então, quantos já morreram lutando por uma dignidade maior, por um reconhecimento maior? Os soldados da borracha com certeza merecem muito mais. Isso é só um capítulo de uma luta. Mas, para mim, o mais importante é o fato de o governo discutir, o Congresso discutir e o Congresso reconhecer a luta dos heróis da pátria, mesmo que com 25 mil reais. Se você for somar aí, 25 mil reais dá mais, salvo engano, acho que dá em torno de 30 salários mínimos de uma vez só. Fiz uma conta agora, nem sei se tudo está certa. Mas alguém faz essa conta aí para mim. 25 mil reais, quantos salários mínimos dá? Mas, Alain, quando a gente vê esse momento, e eu fiz reunião com todos os soldados da borracha do Acre inteiro. Fiz reuniões aqui em Rio Branco, a gente botou 3 mil pessoas em uma reunião. Em Cruzeiro do Sul, mais de 2 mil. E ele dizendo, eu quero esse dinheiro, deputada. Eu já esperei demais. E eles estão certos. Quando a presidenta Dilma botou a proposta dos 25 mil, eu fiquei pensando, meu Deus, eu pego esses 25 mil agora, ou eu vou continuar mais 10 anos atrás daquilo que eu nunca consegui? Então, eu fiquei imaginando, o dinheiro a gente não enjeita. A presidente, essa matéria vai passar novamente pela presidente ou a promulgação é pelo Congresso? Não, é porque a presidenta Dilma, ela só vai marcar a data do pagamento. É quem vai pagar. A promulgação é pelo Congresso, porque é uma mudança na Constituição. Não passa mais pela mão da presidente. Não passa mais pelo governo federal. Votamos na Câmara, votamos no Senado. Semana que vem, o presidente do Congresso vai promulgar e ela vai ser publicada no Diário Oficial, aí vai virar lei. Aí eu volto com a presidenta Dilma para poder... Aí alguém pode dizer, bem, mas se a presidente já não podia mais sancionar ou a presidente não podia também mais mexer na matéria, por que não se aprovou o texto do Aníbal Diniz? Da mesma forma como não conseguiu aprovar, na época da Luiz Bezerra, os sete salários mínimos, da mesma forma como não conseguiu aprovar na tentativa que a senadora Vanessa fez, na tentativa que eu fiz quando eu aprovei o relatório, e nem o Aníbal, porque fica lá no Congresso. Aí ninguém quer mais se comprometer e votar algo que sabe que não vai passar depois e que sabe que não vai ser pago. O governo federal poderia interferir novamente? Dizer, olha, é desse jeito eu não... É uma queda de braço com o governo federal. Claro. Alan, foi tão difícil chegar nos 25 mil, tão difícil, e foram mais de 12 anos só comigo, para a gente tentar uma negociação. Então eu tinha que tomar uma decisão. Ia continuar brigando mais de 10 anos, ou eu botava agora 25 mil no bolso? Eu brinquei com a presidenta Dilma. A presidenta, nós vamos aceitar 25. Depois a gente vai brigar por mais. Mas eu acho que agora era esse momento. Pega aquilo que é possível. Ainda dá para brigar por mais, deputada? Olha, eu acho o seguinte, Alan. Da promulgação da PEC? Primeiro, vamos garantir esses 25 mil. Foi uma vitória suada de anos e anos. Vamos comemorar, vamos agradecer a Deus. Vamos botar ele no bolso. Lá na frente dá para retomar a briga? E lá na frente, eu acho que quando... Pela equiparação aos primeiros também? Eu acho que quando a gente for discutir aposentadorias no Brasil, o Sindicato Nacional dos Aposentados, nós temos que incluir sempre os soldados da borracha. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Muito bem. Acho que esse é um debate que continua. Mas sempre no Congresso. E sempre no embate com o governo federal. Estou sentindo que a senhora fez a estratégia para vencer esse primeiro round, receber os 25 mil e lá na frente, no debate político, entrar noutra guerra. Alan, eu sei o que foram 12 anos de dificuldades. Sem nunca ter conseguido nada. E agora eu consegui 25 mil reais. Tem que ir para o bolso das pessoas. As pessoas estão aguardando esse dinheiro. Tem umas viúvas ligando para mim e dizendo, minha filha, com esse dinheiro eu vou arrumar o túmulo do meu marido. O que sobrar, eu vou arrumar um quartinho para mim na casa da minha filha. Outros estão dizendo, eu vou comprar um carro. Outros estão dizendo, eu vou guardar o meu dinheirinho na poupança para quando eu morrer ter um enterro decente. Cada um sabe o que fazer com o seu dinheiro. A bancada toda trabalhou em prol desse projeto, deputada? Alan, quando o projeto chegou na Câmara, depois que eu consegui negociar com a presidenta Dilma, todo mundo me ajudou. Bancada do Acre, bancada de Rondônia, bancada do Amazonas, pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu liguei para vários amigos meus em São Paulo e no Rio de Janeiro e dizia, venham para cá votar porque eu estou precisando do voto de vocês. Agora, foi agora nesse momento final. Eu podia ter todo mundo me ajudando nos últimos 12 anos. E agora no Senado, foi bonito porque eu vi todos os senadores votando a favor de botar 25 mil no bolso dos soldados da borracha. Qual é a previsão para que a presidenta Dilma autorize o pagamento dos 25 mil? Então, Alan, quando for promulgada, que deve ser na semana que vem, publicada no Diário Oficial, eu vou voltar de novo com a presidenta Dilma e com a equipe econômica do governo e pedir, olha, está pronto, o que vocês queriam era a lei, está garantido, agora marque a data do pagamento. E aí isso vai ser mais uma quedinha de braço. Eu vou ficar na guerrinha com eles pedindo, pague agora, paguem logo. Essa é a nossa briga daqui para frente. Até porque ficou nos termos que o governo federal queria. Até porque foi uma negociação e uma proposta do governo federal. Então tem que pagar logo, né? Tem que pagar e resolver logo. Agora, Alan, tem muita gente perguntando. São quantos soldados da borracha hoje e pensionistas no Acre que vão receber os 25 mil? No Acre são 7.500 soldados e pensionistas. Quando entra pensionista, tem gente que diz assim, ah, os filhos têm direito. Os filhos não têm direito. São as viúvas. Quem tem direito de receber? Quem recebe aquela aposentadoria? Ou o soldado, ou a viúva, ou algum dependente que tenha o direito. O que o INSS reconhece como dependente? Um filho de menor, de 21 anos, que ainda esteja fazendo faculdade, ou algum filho que tenha alguma deficiência física, que não possa trabalhar, ou uma filha que consiga provar que nunca casou, porque dedicou a vida inteira cuidando do pai ou da mãe que eram aposentados. E por conta disso, nunca pôde buscar um meio de vida. Existem casos assim. Então, existem casos assim que o INSS recorre. Ou a própria justiça também reconhece. Então, quem vai receber? Quem recebe a aposentadoria hoje? Esses vão receber. Isso é realmente uma conquista, um marco para os soldados da borracha, devido a toda a luta, e que a gente tem que realmente comemorar mesmo, deputada. Agora, como é que a senhora avalia também toda a celeuma, toda a polêmica que foi criada em cima desse tema, hein, deputada? Alan, eu sinceramente, eu não vejo por que a polêmica. Porque, assim, eu lutei 12 anos para garantir alguma coisa para os soldados da borracha. Lutei pelo melhor, lutei por mais, mas eu só consegui 25 mil reais. Então, por que a polêmica? Não querem deixar os velhinhos receberem? As pessoas dizem, ah, isso é pouco? É, mas a deles, eles têm o direito. Eu tenho que garantir chegar com que esse dinheiro chegue no bolso deles. Então, eu sei o que foi o esforço esses anos inteiros para arrancar alguma coisa do governo federal. E graças a Deus conseguimos. E hoje, muitos soldados que ainda não morreram, porque nesse intervalo, Alan, nesses 12 anos que eu lutei, já morreram mais soldados do que os que estão vivos hoje. E hoje, muitos soldados que ainda não morreram mais soldados do que os soldados do governo federal. E hoje, muitos soldados que ainda não morreram mais soldados do que os soldados do governo federal.